Viva Bem, com Márcio Atala. Oferecimento RD Saúde, por uma sociedade mais saudável. Olá, ouvintes e espectadores da Jovem Pan News. A dúvida de hoje é muito interessante. Atividade física feita em casa tem resultado? E a resposta é claro que sim. O nosso corpo, ele reconhece o movimento, independente de onde ele é feito. Se ele é feito numa academia ou se é feito em casa. Claro que em casa, você tem que levar alguns fatores em consideração. E o primeiro deles, sem dúvida nenhuma, é a regularidade. Então, se você vai fazer atividade física em casa, faça com regularidade que você vai colher os benefícios. Uma segunda coisa que é muito importante você levar em consideração é a execução desse movimento. Então, é muito importante que alguém que conheça a área, de preferência um profissional de educação física, veja essa execução, porque ela, estando correta, vai evitar qualquer tipo de lesão. E a terceira coisa que é muito importante levar em consideração é que com o tempo, com o passar do tempo, o peso do nosso próprio corpo, ele passa a ser uma sobrecarga pequena para você ter novos ganhos. Por isso, é importante aumentar o número de repetições. Viva Bem, com Márcio Atala. Oferecimento RD Saúde, por uma sociedade mais saudável.